A CIDADE NO BRASIL Falou com o meu tio? Queria ter notícias melhores sobre o seu tio e a En. E então? O que ele disse? Ele não quer ver você perto de Feldcroft ou da En. Eu precisava impedir aquele duende de matar minha irmã gêmea. Ele não tem o direito de me manter longe dela. Se ele acha que isso vai me fazer desistir da En, está muito enganado. Ele também disse que não vai tolerar nenhum uso de magia das trevas. E que se descobrir que qualquer um de nós usou, vai contar para o Professor Black. Não importa se a relíquia envolve magia das trevas. Ela é a chave para salvar a En, para reverter a maldição. Eu não vou deixá-la morrer. Tenho que enviar o brasão para a En. Ela vai entender que precisamos nos encontrar. Eu não estou entendendo. Não é nada, só uma ideia. Agora estou mais determinado do que nunca a descobrir o poder dessa relíquia. O que quis dizer com enviar um brasão para que a En encontre você? Tínhamos acabado de perder nossos pais e estávamos arrumando as coisas para ir viver com o Salomão. Não podíamos levar tudo. Ela estava organizando cuidadosamente os pertences. Uma caixa de artefatos da família. Joias, cartas e fotos antigas. Até que pegou um brasão feito à mão e sem pestanejar entregou ele para mim. Era o favorito dela. Isso vai te proteger, ela disse. Não tem nenhum encantamento, mas guardei ele comigo até hoje. É assim que vou me comunicar com a En. Vou entregar o brasão junto com planos para um encontro. Tenha cuidado, Sebastian. Se o seu tio interceptar a mensagem, vão expulsar a gente. Mesmo que o hominis esteja zangado com a gente, ele não morre de amores pela família. Ele usaria seus contatos com o diretor se precisássemos de ajuda. Vou esperar notícias suas, então. Obrigado. Muito obrigado por estar ao meu lado em meio a tudo isso. Mandarei uma coruja quando tiver novidades. Mandarei uma coruja. Mandarei uma coruja. Você está bem, que ótimo. Você está aí. Parecia que estava com tanta pressa. Os caçadores acharam minha avó. Alguém me reconheceu no salão do Rabocórnio e eles foram até ela. Como assim? Ela está bem? Ela está bem, mas eles estiveram na casa dela. Nossa casa! Pensaram que eu enviaria o ovo para lá. Ela disse que eles reviraram o lugar inteiro procurando pelo ovo, gritando que nós os prejudicamos muito. Se a sua avó está bem e eles não pegaram o ovo, acho que está tudo certo. Eu devia saber. Subestimei os caçadores. E agora outra criatura está em perigo. Como assim? Os caçadores se recusaram a sair de mãos vazias. Então levaram os valiosos diários que a vovó descobriu quando pesquisava criaturas raras. Um deles tem teorias sobre um lugar secreto dos pomorins, que se acreditava extintos há muito tempo. Pelo jeito, você não vai deixar os caçadores chegarem nem perto dos pomorins. Vovó quer que eu fique fora disso. Mas eu sei que ela ficaria arrasada se os caçadores forem atrás dos pomorins. E isso se eles existirem. Nós tínhamos o elemento surpresa do nosso lado quando salvamos aquela dragão. Mas os caçadores estarão em alerta agora. Precisamos de aliados que odeiem os caçadores e nos ajudem, que valorizem as criaturas tanto quanto... Pelas barbas de Merlin, você é genial! Os centauros! Eles vão querer proteger os pomorins a todo custo! Acho que a gente tem que falar com os centauros. Vamos ter que nos aproximar deles com cuidado. A situação com eles está tensa. Ainda assim, acho que eles são a única esperança. Eu vou pensar nisso. Assim que tiver um plano, eu te aviso. Eu vou pensar nisso.